Ele vinha Ele vinha Não tinha pressa ao se entregar Voar Ah, ah, eu fui lá pra ver, eu fui lá Ah, eu fui lá pra ver, eu fui lá Vai que flui, vai que flui Ah, vai fluir, vai com o mar Vai fluir no encontro com o mar Vai que flui, vai que flui Ele vinha Cabelo pra cima, ele vinha Com sua mandinga, ele vinha Ventania pra chegar Ventania Ela vinha Cabelo no vento Ela vinha Trazia um alento Ela vinha Não tinha pressa ao se entregar Voar Ah, ah, eu fui lá pra ver, eu fui lá Ah, eu fui lá pra ver, eu fui lá Ah, eu fui Ah, 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 vai fluir no encontro com o mar Vai fluir no encontro com o mar Vai que flui Vai que flui A mão toca a alma que se esvai no azul Num toque de palmas o som black flui A mão toca a alma que se esvai no azul Num toque de palmas o som black flui Ah, vai fluir no encontro com o mar Vai fluir no encontro com o mar Vai que flui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.